O governador Marconi Perillo e a secretária titular da Secretaria Cidadã, Leda Borges, anunciaram nesta terça-feira, em uma solenidade no Palácio Pedro Ludovico, na capital do Estado, um aumento de 25% no repasse às entidades beneficiadas do programa Pão e Leite. O evento contou com a presença dos representantes de entidades filantrópicas beneficiadas, do secretário da Fazenda Fernando Navarrete e autoridades do Estado. O programa foi criado em 2001 pelo governador Marconi e atualmente beneficia 385 entidades em 89 municípios. A secretária Leda Borges, em entrevista, fala como será na prática esse aumento no repasse. Bem, na verdade, as entidades, o terceiro setor tem uma importância fundamental na rede de proteção às famílias goianas. Nós temos um trabalho conveniado com as entidades filantrópicas. Hoje, que recebem o programa Pão e Leite, são 398 entidades distribuídas em mais de 80 municípios goianos. E a ampliação do valor em 25% per capita faz com que as entidades consigam trabalhar com mais, melhor, né? Esse trabalho de alimentação, de nutrição dos beneficiários. Principalmente, é 20% ou 25%? 25% que significa per capita de R$ 1,20 para R$ 1,50. Vai ter condições de atender ou abrir processo seletivo para outras instituições? Sim, desde sempre nós temos uma análise bem técnica desses pleitos e nós temos atendidos a todos que preencham os requisitos da legislação do programa. O que é preciso uma instituição que tem interesse de receber esse benefício? Precisa que essa instituição tenha, primeiro, sem fins lucrativos, seja orfanatos, creches, casa de idosos, asilos, hospitais. E elas precisam estar na atividade, nessa atividade, há mais de cinco anos e preencher os critérios de certidão, de manutenção diária dos assistidos, né? Então, são critérios previstos em uma legislação estadual, sancionada pelo governador Marconi, no seu primeiro mandato como governador de Goiás, formando essa rede de proteção que nós temos no Estado. A secretária ressaltou que nos quatro anos de mandato do governador Marconi, houve uma grande preocupação com as entidades sociais. Nós temos observado que, desde sempre, a rede de proteção social, ela é composta de vários programas. Um deles é o Renda Cidadã, que serviu de modelo para o Bolsa. O outro é a Bolsa Universitária, que serviu de modelo para o Prouni, né? O Cheque Reforma. E na nossa pasta, nós ainda temos essa transferência de renda que é de Estado para entidades. Então, a cada dia que se passa, nesses quatro anos de mandato do governador Marconi, nós temos consolidado a essa rede de proteção e tendo o terceiro setor como um grande parceiro também do governo. O governador falou da criação da fase de inclusão social que começou há 17 anos atrás e que o aumento no repasse será feito a partir de hoje. Ao longo do ano 2000, 2001, nós nos recusamos para apoiar a modernização do Estado, apoiar a industrialização do Estado, com os incentivos fiscais, mas retirando parte daqueles incentivos para a criação de um fundo chamado Protege Goiás. Esse fundo foi criado por volta do ano 2000, 2001, e hoje ele distribui para as muitas políticas de inclusão social quase 600 milhões de reais por ano. E é por isso que nós temos condições de vir aqui, depois de um planejamento realizado, depois de termos discutido se era possível ou não dar esse aumento com a Secretaria da Fazenda e a Junta de Programação Orçamentária e Financeira, para dizer que não apenas estamos autorizando esse aumento, mas que já está autorizado a secretária Corri e pelo secretário Fernandes a depositar o gelo amanhã nas contas. Eu procurei primar com a minha equipe sempre pelo planejamento. E muita gente às vezes pergunta por que Goiás não mergulhou no colapso, mergulhado por alguns estados grandes do Brasil. Por que Goiás não quebrou, deixando de pagar aposentados, pensionistas, funcionários públicos, deixando de ter dinheiro para bancar gasolina para as polícias, comida nos hospitais, os presídios, é porque nesse período muita gente até pode achar o Marconi e ficou um pouco mais retido no trabalho, no gabinete, embora eu tenha andado muito nesse período. Mas nós ficamos mergulhados aqui, diuturnamente, na luta incessante para a superação dessa que foi a maior crise da história do Brasil. Fizemos os ajustes que eram necessários para que não faltasse dinheiro para os programas sociais, para que não faltasse dinheiro na mesa dos servidores públicos que ao longo dos meus 14 anos como governador nunca tiveram seus salários atrasados. A gente vai trabalhar duro. Nós cortamos em 2013 3 bilhões e meio do nosso orçamento. Em 2016, cortamos os 3 bilhões. Para que agora, nós não apenas estejamos aumentando o pão e leite, mas também ampliando as bolsas universitárias, o programa Renda Cidadã, o passe-livre estudativo, o transporte cidadão e tantos outros programas sociais, além do passaporte do idoso e tantos outros, os jovens cidadãos, mas também podendo anunciar ao Brasil um programa de investimento chamado Goiás na Frente, que vai investir nos próximos dois anos 6 bilhões do governo estadual, parte do governo federal, e mais 3 bilhões da área de energia e de saneamento. Por graças a esse trabalho duro que nós conseguimos não só manter as nossas obrigações em dia, como também ter condições de apresentar um programa de investimentos que vai ser uma injeção na veia do emprego. Obras significam empregos. No momento em que o Brasil está carecendo de empregos, temos quase 13 milhões de desempregados, esse programa tem um cunho social, que é oferecer dezenas de milhares de empregos à nossa sociedade. Esse programa vai concluir obras, vai... obras estratégicas, ele vai ministrar todas as áreas da administração, como, por exemplo, a infraestrutura, saneamento, energia, educação, saúde e segurança pública. E através do diálogo, nós fomos capazes de construir muitas parcerias. Hoje mesmo, o secretário da Fazenda concluiu uma parceria com o presidente do Tribunal de Justiça, que vai nos permitir recursos para a conclusão e reforma de muitos presídios, cases e também reformas de EMS. Nós estamos ao longo do tempo construindo, costurando as melhores parcerias para que os programas continuem e avancem e a modernidade seja cada vez mais uma constante em Goiás. Vocês se lembram, alguns anos atrás, quando a gente saía daqui de Goiás, quando a gente atravessava o Paranaíba, perguntavam se aqui só tinha Faroeste, Nívio, se aqui não tinha desenvolvimento. Hoje, essa realidade é completamente diferente. Goiás é visto como um dos mais modernos, prósperos e desenvolvidos estados de todo o Brasil. Mas o que mais me encanta não são as duplicações que nós fizemos em todas as principais estradas de Goiás, as obras rodoviárias, os grandes sistemas de saneamento de Goiás e do entorno. O que mais me encanta é ter podido reunir ontem todo o secretariado e os nossos técnicos em torno do Goiás mais competitivo e inovador e receber o representante da Macroplan que anunciou os dados, os indicadores do IBGE e do PNUD relativamente a 2015. Isso está nos jornais hoje. Em 12 dos 15 indicadores, Goiás avançou nesse último. Indicadores sociais que mensuram a qualidade de vida e os avançam em todas as principais áreas do nosso Estado. Isso me deixa extremamente gratificado porque valeu a pena o esforço, o trabalho. Muitas vezes as pessoas falam uma conta, não, 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 estou tocando. Eu gosto de sorrir. Mas o problema é que, às vezes, a gente tem tantos problemas a serem enfrentados, tantos desafios, quem é que achava que a gente fosse conseguir sair de uma crise tão grande como essa de 2014, 15, 16? E saímos. Saímos com trabalho. Muitas vezes os problemas são tão grandes que não dá para a gente ficar rindo o tempo inteiro. É preciso vencer o primeiro desafio para depois a gente sorrir, como agora todos nós estamos sorrindo, porque você e você estão sorrindo. A gente vai estar realizando a prestação às pessoas carentes melhor. Na verdade, nós somos aqui apenas um atêndice de vocês. Nós materializamos as receitas que o Estado arrecada em todo mundo e estamos aqui para dar uma mão, um empurrãozinho ao gigantesco trabalho que vocês fazem no anonimato, sem quererem aparecer, sem quererem demonstrar que estão fazendo caridade. Ou seja, aquela história de tudo que um anão doa a outra, não precisa saber. Eu aprendi isso com a minha mãe. Mas vocês realizam um trabalho maravilhoso. muito mais aos olhos de Deus, até do que mesmo das pessoas que são beneficiadas. E nós, do governo, ao apoiarmos esse trabalho de vocês, estamos apenas dizendo sim, possível, continue. O poder público está ao lado de quem faz para ajudar as pessoas que mais precisam. é essa mensagem que eu queria deixar a vocês. É a mensagem do otimismo moderado. Quanto as coisas estavam, ainda estão ruins no Brasil, nós estamos trabalhando para vencer. Aliás, se tem um defeito que eu não tenho, eu vejo todas as pesquisas qualitativas e quantitativas, é de ser preguiçoso. Graças a Deus, esse defeito eu não tenho. Nem os adversários conseguem colocar em mim. O que eu levo a sério que eu faço. E se nós vamos trabalhar no diuturnamente em função daquilo a que fomos designados por Deus, certamente nós vamos deixar de fazer muito pelas outras pessoas que precisam da gente. Eu só posso desejar a vocês muito sucesso, que vocês possam ser muito felizes e que vocês possam continuar fazendo o bem aos nossos irmãos que precisam em todas as áreas. Eu não falei da habitação, mas são centenas de milhares de famílias beneficiadas. Eu não falei da área da deficiência, que a gente tem uma parceria tão grande. Enfim, mas eu queria pedir ao par desse evento de transmitir-se aos meus amigos queridos da banda do ar, aos internos, e a essa pintora que nos presenteou o meu carinhoso abraço. ao abraçar os quase 400 internos da Vila São José Bento Cotoneiro, eu abraço a todas as pessoas que são assistidas pelo carinho, pelo amor, pela devoção e pela gratificação de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado.